Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma tentativa de furto em uma loja no centro da cidade de Caratinga. O sargento Leonardo Marques, da Polícia Militar, gravou um vídeo. O funcionário da ótica percebeu o momento que o autor se apropriou de um álcool-sol, subtraiu em uma sacola e fugiu. Nesse momento, o funcionário correu atrás desse indivíduo, conseguiu alcançar. E para fugir, o autor desferiu o soco contra ela, arranhou algumas escoriações e fugiu sentido ao hospital. A Polícia Militar chegou ao local e presa imagens de segurança, conseguiu identificar o autor e foi reconhecido. Iniciamos então o rastreamento e já no bairro do Dr. Eduardo, conseguimos prender o infragante de delito.